olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal dicas cong pessoal nesse vídeo a gente vai tentar baixar aí o The Sims 4 tá tá dizendo aqui que é de graça segundo uma publicação aqui no site Tecmundo vamos deixar esse o link aí da desse desse post aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar também aí o jogo se você se interessar no The Sims 4 The Sims 4 edição standard está sendo oferecida gratuitamente pela Electronic Arts por meio da Origin plataforma da empresa para jogos de PC que compete diretamente com a Steam oferta válida até o dia 28 então você tem seis dias para baixar o jogo de graça tá então pelo que eu tô vendo aqui a gente vai ter que baixar a Origin e um client aí para baixar jogos tá pertencente a EA que é desenvolvedor do jogo então a gente vai baixar aqui inclusive deixa eu já não tenho aqui instalada no meu computador Origin 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 eu não tenho ainda vamos baixar aqui então tá beleza vai demorar um pouquinho aqui pessoal é 60 Mega tá então enquanto isso vou dar um pause no vídeo para o vídeo não ficar muito extenso dá um pause aqui beleza pessoal é a gente já terminou download então vou clicar aqui ó tá tá um control J aqui daí eu posso acessar diretamente aqui vamos lá vamos ver eu vou abrir o instalador aqui tá deixa eu fechar uma janela Beleza instalar o Origin vamos lá Criar atalho na área de trabalho criar atalho no menu iniciar executar o Origin ao iniciar o Windows esse que não senão vai prejudicar o desempenho do início do Windows atualizar meus jogos e o Origin automaticamente pode ser compartilhar especificações de hardware e que é isso tá vamos clicar aqui em eu li e aceito o contrato tá vamos lá falando a versão mais recente do Origin os alunos do Origin são otimizados em outras palavras o Origin pode atualizar automaticamente seus jogos para você focar no que realmente importa bom eu acho que vai demorar mais um pouquinho aqui então vamos dar um outro pause aqui para o vídeo não ficar muito extenso beleza voltamos aqui pessoal agora que eu vi que eu tava metade do meu rosto ele tava tampando ali ó tapado pelo navegador que mas enfim eu instalei aqui pessoal olha só apareceu a mensagem aqui tá eu acho que eu já vou clicar em criar conta tá para você pegar aí você vindo aqui em criar conta você vai preencher aqui as suas informações tá para criar sua conta e poder ter o jogo de graça bom como eu já tenho conta vou tentar descobrir minha senha aqui beleza enquanto isso vou dar um outro pause no vídeo aqui beleza pessoal consegui recuperar minha senha aqui acabei de colocar e agora vou clicar aqui em conectar vamos ver se vai dar tudo certo e vamos ver até a última vez que eu tava fazendo um vídeo assim fazia tempo que eu não entrava no Uplay né que é da Ubisoft eu entrei lá para pegar um jogo que jogo que é é o Assassin's Creed fazia muito tempo que eu não entrava quando eu entrei tava lá o jogo é o Watchdog também que eu tinha comprado mas nunca tinha baixado deixa eu ver se eu tenho vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui tá explorar jogos deixa eu ver aqui minha biblioteca de jogos olha eu tenho aqui o Temi Hospital tá nunca joguei só peguei aqui e deixei aqui tá mas enfim vamos tentar pegar o jogo aqui então que é o The Sims vamos lá interessante que ele já traz aqui nossa tem várias versões cara qual que é agora inclusive com tem que ver qual que é o que tá de graça acho que é melhor a gente entrar aqui pelo pelo site que a gente entrou né do Tecmundo tá aqui a página do jogo nossa na verdade não precisava nem instalar o aplicativo cara é só entrar na página e e acho que pegar em quer ver vamos entrar aqui de novo obtenha grátis nem preciso instalar só instalei por nem pensei nisso então tá aqui pessoal olha só obtenha grátis vou clicar aqui a edição standard obtenha grátis e tem também a edição digital de lá que só que essa versão aqui ela é paga então que era a versão standard que está de graça de repente a gente até faz algumas lives aqui vocês me ensinando a jogar esse jogo que eu nem faço ideia de como seja aqui ó download do origem lembrando que se você quiser fazer o download do jogo aí sim você instala o client tá que é o origem mas para pegar o jogo de graça não precisa nem pegar aqui a versão é preciso nem instalar explorar jogos minha biblioteca de jogos tá aqui agora eu tenho dois jogos aqui na na hora de Tecm Hospital e tem o The Sims beleza então pessoal é isso aí espero que tenham gostado do vídeo deixa aquele like aí se gostou se quiser acompanhar os próximos vídeos nesse estilo aqui se inscreva aí no canal beleza a gente vai ficando por aqui então até o próximo vídeo e beijo do negro e aí e aí e aí e aí